As funções sintáticas. Irei explicar detalhadamente cada um dos componentes das funções sintáticas, usando alguns exemplos para facilitar o entendimento. As funções sintáticas, primeiro que tudo, temos de saber que podem ocorrer ao nível da frase, podem ser internas ao grupo verbal, podem apenas ser internas ao grupo nomeal e, por último, podem ser internas ao grupo adjetival. Vamos começar pelo mais simples, a função sintática de sujeito. Esta pode ser desempenhada por um grupo nomeal, isto é, por um nome ou por um prenome. Pode ainda ser desempenhada por uma oração subordinada substantiva relativa, como no exemplo, quem muito fala pouca certa, em que quem muito fala será o sujeito, ou ainda por uma oração subordinada substantiva completiva, como no exemplo, é fantástico que tenhas conseguido vencer a corrida, em que aqui o sujeito é que tenhas conseguido vencer a corrida. É possível identificar o sujeito através da sua substituição pela forma nominativa dos pronomes pessoais, seja eu, tu, eles, nós, vós ou eles. No exemplo, a amiga da Maria é muito inteligente, o sujeito é a amiga da Maria e pode ser substituído por ela e assim conseguimos identificar através do uso do prenome. Quando o sujeito é desempenhado por uma oração subordinada substantiva completiva, podemos identificar pela substituição usando o pronome isso, que deve ser colocado antes do verbo. No exemplo que dei há pouco, é fantástico que tenhas conseguido vencer a corrida. Se eu disser isso é fantástico, o que tenhas conseguido vencer a corrida é então substituído pelo isso, daí conseguimos determinar o sujeito. Ora, existem vários tipos de sujeito. Quando o sujeito está expresso na frase, pode ser classificado como simples ou composto. É simples quando é constituído pelo grupo nomeal ou por uma oração, como o João pintou a casa. Por outro lado, é composto quando tem vários ou mais que um grupos nomeais coordenados, quando eu digo eu e a Joana jantámos num restaurante. Ou ainda, quando estão duas orações coordenadas, como por exemplo, quem leu a obra e quem foi às aulas obteve melhor resultado da prova, neste caso, quem leu a obra e quem foi às aulas é o sujeito composto. Quando o sujeito não está expresso na frase, estamos perante um sujeito nulo e o sujeito nulo pode ser dividido em subentendido, indeterminado ou expletivo. Um sujeito nulo subentendido surge quando é possível identificar o sujeito através da pessoa e do número da forma verbal. É mais fácil que um exemplo. Se eu disser Comprámos um carro novo através da forma verbal Comprámos é possível identificar o sujeito que neste caso é nós. Por outro lado, o sujeito diz nulo e indeterminado quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular e é seguido do pronome pessoal se. Se eu disser Conta-se que nesta floresta vivia uma fada é neste Conta-se que encontramos o sujeito nulo e indeterminado e é indeterminado porque não sabemos exatamente quem contou isto. Por último, o sujeito nulo e expletivo ocorre quando o verbo é impessoal e exemplos de verbos impessoais são os verbos meteorológicos como por exemplo chover ou o verbo haver e ainda o verbo ser nas expressões que indicam tempo. Por exemplo, com o verbo haver se dissermos Há livros interessantes na biblioteca ou com o verbo ser se dissermos É tarde. De seguida, passamos para um dos grupos mais importantes da frase o predicado. A função sintática de predicado é desempenhada pelo grupo verbal da frase que inclui o verbo e os complementos. Quando eu digo no exemplo a Maria telefonou à irmã neste caso o telefonou à irmã será o predicado da nossa frase e a Maria o sujeito. Ao nível da frase temos ainda a função sintática de modificador que em geral é um componente que pode ser omitido sem que isso ponha em causa a gramaticalidade da frase. Pode ser um grupo adverbial ou seja, um adverbio um exemplo será Felizmente eles conseguiram chegar a tempo à reunião neste caso felizmente tem a função de modificador pode ser ainda uma oração subordinada adverbial condicional onde exprimimos uma condição se eu disser se estiver sol iremos passear o se estiver sol representa este modificador uma vez que vai modificar a nossa ação de passeio dependendo da meteorologia ou ainda pode ser também desempenhado por uma oração subordinada adverbial concessiva no exemplo ainda que o percurso seja difícil vale a pena realizá-lo este ainda que o percurso seja difícil é uma oração subordinada adverbial concessiva que tem a função de modificador é importante referir que o modificador é algo que não se inclui no predicado da frase para terminar as funções sintáticas ao nível da frase temos o vocativo uma das mais simples que é desempenhada pelo constituinte utilizado para interpelar o interlocutor ele ocorre em geral em frases do tipo interrogativo exclamativo ou imperativo caso eu diga Tomás podes trazer-me aquele livro por favor este Tomás é o vocativo e eu estou a usá-lo para fazer uma pergunta e ao mesmo tempo com um jeito imperativo fechando as funções sintáticas internas à frase vamos falar um pouco das internas ao grupo verbal o grupo verbal no predicado possui vários complementos e nesta sessão iremos abordar os complementos direto indireto oblíquo e agente da passiva todos estes quatro fazem parte do predicado da frase começando pelo complemento direto este pode ser desempenhado por um grupo nomeal ou por uma oração subordinada substantiva se for um grupo nomeal pode ser substituído pelo pronome o ou a o ou as no exemplo ele desvendou o mistério mistério é o complemento direto e se fizermos a substituição ficamos com ele desvendou por outro lado o complemento indireto é geralmente desempenhado por um grupo proposicional ou seja por uma proposição frequentemente iniciado com a o grupo proposicional pode ser substituído pelo pronome pessoal lhe ou lhes no exemplo ela telefonou a irmã a irmã é o complemento indireto porque corresponde a quem ela telefonou e ao substituir pelo pronome lhe obtemos ela telefonou lhe da mesma forma também o complemento oblíquo pode ser desempenhado por um grupo proposicional mas ao contrário do que sucede com o complemento indireto não pode ser substituído pelo pronome lhe ou lhes no exemplo o Manuel faltou a aula onde a aula complemento oblíquo não podemos substituir por lhe senão a frase ficaria o Manuel faltou o que não faz sentido para nós pode ainda ser desempenhado por um grupo adverbial isto é por um grupo que tem um adverbio como principal constituinte se eu disser eles moram aqui aqui será o complemento oblíquo e é ao mesmo tempo um adverbio por último a função sintática de complemento agente da passiva é desempenhada por um grupo proposicional nas frases passivas e corresponde ao sujeito da frase quando ela está na voz ativa a frase o exercício foi elaborado pelos alunos encontra-se na passiva enquanto que a frase os alunos elaboraram o exercício está na ativa tanto os alunos nesta forma ativa como pelos alunos na forma passiva vão representar o complemento agente da passiva no próximo vídeo iremos continuar com o tópico das funções sintáticas de forma a concluir então com as funções internas ao grupo verbal e a abordar aquelas internas ao grupo nomeal ou adjetival o tópico e aí o tópico